Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo aqui no canal, seja muito bem-vindo no canal que a gente faz aqui com o maior carinho aqui pra vocês antes de mais nada né Como sempre eu peço pra vocês se inscrever, não custa nada, se inscreva, vai no botãozinho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho também pra não perder nadinha Não esqueça de ativar o sininho, se inscreva, ative o sininho e também deixa lá seu like, dê seu likezão que ajuda muita gente que vem criando conteúdo aqui no dia a dia aqui pra vocês tá Se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e deixa também seu comentário, é, deixa seu comentário, deixa seu comentário, deixa dica de vídeo, fala lá o que você está achando, qualquer coisa Deixa o seu comentário já ajuda bastante tá, deixa o emoji, deixa o joinha, que é muito bom pra gente que vem criando conteúdo aqui, cria relevância pra gente né Você que vai comprar sua Volts EV1 ou sua EVS, não esqueça também de utilizar nosso cupom desconto Warley1, Warley tudo em letra maiúscula com um numeral no final tá bom Que você recebe 1% do valor pago de volta, é no momento da compra tá, depois já era tá bom gente, no momento da compra Warley1 Fica aqui uma dica muito importante também pra vocês, vai fazer seguros? Sou ruim de seguros gente, fala lá com meu amigo Santana tá, mais de 25 anos no ramo de seguros tá Já tem o melhor preço tá, ele já tem o melhor preço, a melhor cotação, vai aqui embaixo, clica que você já vai fazer a cotação online tá bom Fala que veio do canal, que você vai ter mais desconto ainda, vai fazer seguro? Sou ruim de seguros Gente, quer iniciar uma profissão nova na área de veículos elétricos, eu trago pra vocês em primeira mão o curso de manutenção em baterias de lítio tá Não perca essa grande chance, usa o meu cupom desconto Warley10 que você ainda vai ganhar 10% de desconto Ficou interessado? Link na descrição do vídeo Gente, e hoje vamos falar aqui da economia, da grande economia que eu tive rodando com as motos da Volts, tá bom gente? Eu rodo aí desde 2020 até hoje, são 3 anos rodando né, mais de 3 anos já rodando com as motos da Volts Tive EV1, agora EVS e quanto que eu tive de economia rodando até agora Antes de mais nada, vou deixar aqui bem claro que isso eu tô falando em relação a mim, tá bom? Cada qual tem sua realidade, tem uns que andam de Uber, outros de ônibus, outros de moto Cada qual tem sua realidade, outros de transporte público né No meu caso, eu tenho uma SUV 2011, tá bom gente? Gente, aí eu vou tirar como parâmetro quanto que eu tive de economia rodando com as motos da Volts, com a EV1 e com a EVS Tá bom gente? Deixar isso bem claro, cada qual tem sua realidade Eu vou falar aqui da minha, tá bom? Que foi realmente, até eu me assustei, fui fazer as contas, quanto que chegaria até hoje E realmente é um valor muito significativo, tá bom? Então vamos lá gente, vamos começar aqui por partes né A minha economia por mês rodando aqui com as motos da Volts, no caso da EV1 e agora rodando com a EVS É de R$ 1.200,00 apenas de combustível, tá bom? E também algo em torno de R$ 1.000,00 de manutenção, tá bom? Lembrando aqui, aqui é uma estimativa tá, de quanto que eu teria gasto né Que eu não tô rodando de carro todos os dias Quanto que eu teria gasto rodando de carro, tirando como base o que eu gastava Principalmente o que eu ainda gasto hoje, mesmo com o carro praticamente parado O carro só roda, às vezes nos finais de semanas E mesmo assim, eu gasto bastante, que eu já já vou falar aqui pra vocês E a minha economia gente, por mês é de R$ 1.200,00 de combustível Que eu deixo de gastar aqui de combustível, R$ 1.200,00 E também algo em torno de R$ 1.000,00 de manutenção, isso mesmo R$ 1.000,00 de manutenção por mês É um absurdo aqui que eu teria gasto Lembrando né, que isso é apenas uma estimativa Tirando como base né, quanto que eu gasto hoje, tá bom? E quanto que eu gastava também rodando todos os dias com o meu automóvel Tá bom gente? Quanto que eu gasto ainda hoje Que é muita coisa, não é pouco né? Agora pouco tempo mesmo, na semana passada eu tive que parar o meu carro E troquei todos os óleos, óleos de câmbio, óleo de motor Que já tava na hora né, de ser trocado E também, filtro de óleo né, no caso aqui de óleo né, óleo de motor Foi 5 litros de óleo, 15,40 né, semisintético que eu uso no carro Foi R$ 225,00 Filtro de óleo, R$ 25,00 Filtro de ar, R$ 85,00 Também foi 3 litros de óleo de câmbio R$ 75,90 Valor de R$ 270,00 Algumas lâmpadas queimadas também Que teve que trocar né Tinha uma lâmpada de farol de milho E algumas lâmpadas de lanterna né, do carro Lâmpada R$ 50,00 Mão de obra, total R$ 200,00 Eu gastei semana passada com o carro parado Só pra manter em ordem R$ 855,00 Ainda tive a notícia que minha embreagem não está muito boa Em breve eu vou ter que providenciar a troca também da mil reais Então mão de obra e peças vai ficar em algo em torno de R$ 1.300,00 Então é um gasto que eu tenho com o carro parado Imagina se esse carro estivesse rodando todos os dias né É bem complicado E agora gente, vamos lá Os gastos que eu tive com as minhas motos elétricas da Vultz Aí que vem uma coisa boa, aí que é muito bom Olha só gente, quanto que eu gastei rodando aqui com as minhas motos da Vultz né Com a minha EV1 eu rodei um ano e 11 meses Com a minha EV1 eu rodei um ano e 11 meses Lembrando que a EV1 gente, ela é mais econômica que a EVS Tá bom? Eu gastava em torno de R$ 1,00 por dia Pra rodar com a minha EV1 em torno de 40km Tá bom? Isso 25 dias no mês com ela né O gasto deu no período total que eu rodei com a minha EV1 Com a minha EV1, o período total foi de R$ 575,00 Sempre lembrando que isso aqui é uma média Mas muito aproximada do real gasto tá Que a média que eu gastava era em torno de R$ 1,00 E com a EVS eu já gasto em média R$ 2,00 por dia É uma moto bem mais forte né Uma potência muito boa Pego rodovia com ela também todos os dias Então eu pulei de R$ 1,00 para R$ 2,00 por dia Tá bom? Também rodo os mesmos né 40km diários tá Também 25 dias por mês ok Isso deu um total gente Com a EVS em todo o período né Que eu rodei com ela Foi também em torno de R$ 700,00 No caso da EVS eu gastei mais R$ 200,00 Na troca de fluidos de suspensão e freio Tá bom? Já tinha passado de um ano Troquei Gente tava muito novinho né Tava muito bom Resolvi trocar porque o pessoal fala pra trocar e tal E eu vou ser bem sincero Eu não tenho costume de trocar assim com um ano tá Mas é o que a galera fala É o que é recomendado Então eu troquei da EVS tá bom? Troquei Deu em torno algo em torno aí de R$ 200,00 tá bom? Varia de mecânico Mecânico Varia do óleo escolhido Tá bom? Isso varia muito Mas esse foi meu gasto com a EVS Também troquei pastilha de freio Mas eu não vou comentar Eu fiz um vídeo aqui pra mostrar as possibilidades de troca Peças compatíveis Que tem uma pancada de peças compatíveis já com a EVS Uma lista imensa No caso da pastilha de freio Vou deixar aqui o link da descrição do vídeo tá Que mostra o vídeo que eu fiz a troca E a pastilha compatível Lembrando que a minha pastilha ainda estava muito boa Troquei com 8 mil quilômetros Só pra fazer vídeo Pra mostrar pra vocês Eu acho muito importante essa informação Tá E o mecânico falou que a minha pastilha original ainda rodava 40 mil quilômetros Então não vou tocar no assunto de pastilha de freio tá bom? Porque não precisava Gente vamos lá no total que eu gastei agora com os elétricos Quanto que eu gastei rodando com a EV1 e também com a EVS Deu um total de R$ 1.475 rodando no período tá bom? Rodando no período Total que eu gastei com elétrico R$ 1.475 E aí a galera vai falar Ah o Arly beleza Mas quando você tiver de trocar a bateria Quando trocar a bateria Toda essa economia vai por água abaixo né Bateria é caríssima Realmente não é barato É algo caro Varia né De empresa pra empresa Vamos gerar algo em torno aí de 5 a 10 mil reais Tá Não tem preço aqui No momento Só que Tem que falar também da durabilidade da bateria Que a Volt se usa Correto? Você tem que ter a durabilidade também Tudo tem uma vida útil Então vamos falar em durabilidade Qual é a durabilidade da vida útil da bateria? Lembrando Vou deixar o datasheet Que é todas as informações técnicas da bateria O link aqui na descrição do vídeo tá bom? A vida útil é em torno de 3 mil ciclos de bateria Tá O que é 3 mil ciclos? É 3 mil cargas e descargas completa Ok? Se você usou 50% Ela vai contar um ciclo Depois que você carregar Os 100% Tá bom? Quer dizer 2 cargas Se você usou tudo Que eu acho muito pouco provável Você vai enguiçar com a moto Mas vamos lá Usou tudo Carregou Aí sim vai contar um ciclo Tá bom? E a vida útil estimada Dessas células Utilizadas na bateria As volts São de 3 mil ciclos Tá bom? O que daria um total Gente Você rodando Que é a média que eu tenho Tá? De 90 a 100 110 quilômetros Depende da tocada né? Tem bastante informação no vídeo sobre isso Mas vamos colocar em torno de 100 km Andando normal Urbano Um pouco de rodovia 100 quilômetros por carga Tá bom? Vai dar em torno de 300 mil quilômetros rodados Tá bom? 300 mil quilômetros rodados Então é muito raro Alguém que fica aí 300 mil km com a moto Tá? Isso também gente É bom informar Que chegando aos 300 mil quilômetros Na verdade Chegando aos 3 mil ciclos A bateria não vai morrer Ela não vai ter que ser jogada fora Tá bom? Ela vai estar com uma Vai estar mais cansada A autonomia dela vai estar menor Vai estar em torno de 70% Com a autonomia dela Quando ela acabou de sair de fábrica Tá bom? A moto que faz 100 quilômetros de autonomia Vai passar a fazer 70 Você ainda vai estar com a moto Totalmente funcional Tá bom? Vai estar com 70% Da sua capacidade Eu não vou colocar isso Na equação gente Porque raramente Uma pessoa fica com a moto Você comprou a moto E fica com ela Até os 300 mil quilômetros Raramente você vai ficar com a moto Até 300 mil quilômetros Então eu acho que não tem Por que colocar na equação Mesmo assim Se alguém ficar Os 300 mil quilômetros Rodando com a moto Aí você veja aí Quem anda de Uber Ou quem anda de ônibus Ou quem anda de veículo Quanto que você Economizou Para rodar Até hoje 300 mil quilômetros Se for veículo Quando você economizou De combustível De manutenção Fica um valor bem significativo Mas mais uma vez Eu não fico Eu tiro sempre eu Como base Cada qual tem a sua realidade Eu acho que muita pouca gente Vai comprar um veículo hoje E vai rodar 300 mil quilômetros Com o veículo Mas quando chegar lá E tiver de trocar a bateria Quanto que você vai ter Economizado Lembrando mais uma vez Vou deixar o datasheet Da bateria usada Pela Vult Que é a empresa que usa Aqui eu conheço Tá gente Se tiver outra Coloca aqui pra mim Coloca aqui no comentário É que usa A melhor célula Hoje Bateria no mercado nacional Não que a outra Seja ruim Gente Tem muita bateria boa Aí no mercado Mas aqui eu conheço A que utiliza melhor É sim A Vult Em suas motos Tá bom Gente Agora vamos No valor total Olha que loucura Quanto que eu teria gasto No meu carro Rodando aqui todo dia Aí sim que eu fiquei assustado Quando eu vi esse número Gente Eu teria gasto Com meu carro Rodando No período Que eu estou rodando aqui De elétrico Há mais de 3 anos já Rodando todos os dias Com carro Combustível Manutenção IPVA Essa coisa toda Claro Isso aqui é uma estimativa Mas uma estimativa Bem próxima do real Tá bom gente Porque eu teria gasto Bem perto disso Gente Ficaria em 81.400 reais Que eu teria gasto Com o carro 81.400 reais E com as motos Com as motos Da Vult A EV1 E a EVS Também nesse período Quanto que eu teria gasto 1.475 reais Isso mesmo 1.475 reais Que eu teria gasto Com as motos Da Vult Que eu gastei Na verdade Com a motos Da Vult Que foram 3 anos Rodando Tá bom gente E a diferença Deu um total De 79.925 reais De economia Vamos arredondar Para 80.000 reais É isso aí cara Eu coloquei 80.000 reais No bolso Andando com as motos Da Vult Em pouco mais De 3 anos E daqui Nesse ano ainda Espero chegar Aos 100.000 reais De economia Eu vou estar fazendo O vídeo aqui Também para vocês Com essa informação Chegar aos 100.000 reais De economia Já estamos em 80.000 reais Andando com a moto Da Vult Gente Isso é muito bom Uma festa Para comemorar E para aplaudir de pé Realmente A economia fantástica Que eu tive aqui Rodando com a Vult O pessoal vai falar também Que tem a depreciação Da compra Que vai cair o preço Comprei zero Vamos lá No meu caso Foi zero a zero Então também Não vou comentar Eu vendi a minha EV1 Pelo mesmo preço Que eu paguei E no caso da EVS Estou vendendo Mais caro Do que quando eu paguei No lançamento Tá bom Então Se eu for colocar Essa equação Vai até dar melhor Vai ficar melhor ainda Para mim Porque eu estou tirando Dinheiro Na EV1 foi igual Foi zero a zero Na EVS Estou vendendo mais caro Que eu paguei No lançamento Então Na verdade É um saldo positivo Não é um saldo negativo Tá bom E aí gente O que vocês acharam É assustador 80 mil reais Até eu me assustei 80 mil reais De economia Andando aqui Nas motos da Vult Da EV1 Que eu tinha Agora na EVS Por isso que eu recomendo Tanto Lembrando Cada qual tem a sua realidade Eu tirei a minha Como parâmetro Tá bom Que eu tenho uma SUV Um carro SUV 2011 Beleza E gasta muito Gente Gasta bastante Sempre gastando Mesmo parado Tive um gasto agora Vou ter mais E é natural E quando sai aquela fumacinha Do escapamento Você tem que fazer o motor Vê o cabeçote Aí ferrou Cara Aí pode chegar a 15 mil 20 mil Depende do problema Se for só cabeçote Vai ficar mais de 10 mil reais Se for fazer o motor completo Chegar a mais de 20 mil reais E não para por aí É pneu É sempre essas coisas todas Que tem que estar fazendo Também em breve Vou ter que trocar o pneu Do meu carro Vou gastar algo Em torno de 2.500 reais Estou falando Um carro que fica parado Imagina se eu rodasse Todos os dias Então não tem para onde correr Realmente Estou muito feliz Muito feliz mesmo De estar rodando aqui 5.500 volts Todo dia E está passando Essa possibilidade Aqui para vocês também E fica aqui Mais uma vez Meu pedido Para vocês Para vocês Se inscrever Vai aqui Clica no botãozinho Se inscreva no canal Não se esqueça Se inscreva Que ajuda muito a gente Ative o sininho também Para não perder nadinha Ative o sininho também E também Deixa seu like Dê seu like Que ajuda muito a gente Que está fazendo conteúdo Aqui no dia a dia Dê seu like Também Tá bom Se inscreva no canal Ative o sininho Dê seu like E também comenta Deixa seu comentário Deixa seu comentário Deixa a dica De vídeo Tá bom Que ajuda muito a gente Que vem criando conteúdo Aqui no dia a dia Não se esqueça também Dos comentários É bom que cria relevância No vídeo O youtuber Envia para mais gente O nosso vídeo O vídeo Que tem bastante comentários Isso ajuda bastante Então deixe seu comentário Deixa um joinha Deixa um emoji Qualquer coisa ajuda bastante Tá bom gente Valeu Fui E até mais Uhul Tchau Tchau